Fala galera, eu tô aqui, chão é lava, é Então eu tô aqui trazendo mais uma série, de chão é lava Pula Pula Boa Ah, morri Pronto galera, eu tô aqui, trazendo mais um vídeo, que chão é lava, é Ai, morri, de novo Vamos, 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 senão o chão vai coisar, que é lava, morri Não E galera, eu vou gravar aqui, um vídeo que é hoje, que é Ah, boa Vamos ver por aqui Ah, mano Galerinha, se vocês querem mais um episódio, que chão é lava Bora, para o vídeo E eu tô aqui, trazendo mais uma série, Julia Games CreeperCraft É Ah, mano Galera, só para avisar para vocês, deixa o seu gostei, deixa o seu like, um milhão de like e um milhão de inscritos, é Então, vamos lá de novo, né E, quando o Pago terminar de jogar, né Então, a gente vai e eu vou mostrar como que ele é, tá bom E, eu vou comprar uma mulherzinha, né Porque eu sou mulherzinha, não é verdade? Claro E, vamos conseguir muito dinheiro Por enquanto, eu vou ficar com esse, ó Com esse Então, bora Ai, desculpa aqui, galerinha Vamos lá de novo Ai, pula Vamos pular aqui Vamos subir aqui, ó Morri Ai, que chato Bom, galera Vamos lá Eu tô aqui, trazendo mais uma série O meu O vídeo do meu Do meu irmão Vai estar aqui na descrição Vai estar aqui na descrição Ah, não sei falar Vai ter no link Quem não viu o vídeo dele Vai lá E se inscreva no canal dele Bora Lá E galera Sabe, algumas coisas tem que mudar, né Sabe Eu nunca joguei esse jogo Eu já Eu já tinha baixado Então Tomara que vocês gostem dessa série Morri mais uma vez Isso aqui é o desafio Quem morrer, perde Quem não morrer, ganha Ai, sabe Eu tô perdendo Então Então Vamos tentar mais uma vez Isso Bom, galera Não vai ser tão curto assim, não Eu vou ir mais uma vez Bom, galera Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo Falou